Olá galera, tudo bem? Vocês que são fãs do canal do Sítio Punk, a gente sempre fala de punk, de plantas alimentícias não convencionais, mas também falamos de agrofloresta, de agroecologia, de nutrição, de gastronomia, porque não dá para falar de punk sem falar de toda essa interação. E claro, das pessoas e também temos que falar dos animais, que a gente fala bastante quando fala de manejo do solo, mas temos que pensar também nos polinizadores, a importância dos insetos polinizadores para a formação de diversos frutos, sementes, portanto, castanhas, e aí a gente tem essa dependência das abelhas, das abelhas com ferrão, a apis melífera, as abelhas europeia e africanizada, mas principalmente das abelhas autóctones, as abelhas indígenas, chamadas de meliponídeos ou meliponíneos, as meliponas, as trigonas e tantos outros gêneros. E para falar um pouco mais sobre agroecologia e abelha, vou chamar aqui a Luciana do Sítio Agroecológico Santa Rita. A Luciana é agroecóloga, está quase se formando lá no IFAN, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, e ela e a Marnilda, que está aqui de cineasta, de cinegrafista, criam abelhas. Luciana, fala um pouquinho para a gente aí das abelhas, do sítio, da trajetória de vocês e da importância dessas abelhas para todo esse processo aqui. Então, Knup, tudo começou na minha aula de agroecologia, que abriu a nossa visão para a gente estar criando abelhas sem ferrão. A gente já morava aqui nessa região de sítio, de mata, nós temos aqui uma plantação de andiroba, que a gente extrai o óleo. E quando eu comecei a fazer o curso, eu conheci as abelhas sem ferrão, as abelhas nativas, e a partir daí, a gente se interessou e a gente começou a criar aqui no nosso sítio. Vamos dar uma olhada aqui. Quer vir por aqui? Acho que aqui de baixo. Aliás, coloca essa outra, por favor, ali de volta. Essa aqui, gente, é uma abelha jupará, né, Luciana? Isso, essa aqui é a jupará, é uma das abelhas mais rústicas que a gente tem aqui no Amazonas. Melipona interrupta? É, Melipona interrupta, né? Para quem está começando a criar agora, a gente indica sempre ela, porque ela é uma abelha muito rústica, não sofre grandes danos com predação, é uma abelha muito boa para mel, é específica para mel, uma melipona, né? E a gente tem outras aqui que a gente vai mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui a gente tem a melipona, desculpa, escapitotrigona polistica, né? Próprio aqui para própolis, né? Isso aqui tudo que vocês estão vendo aqui em cima é própolis. Inclusive, a gente vai fazer a colheita essa semana dessa própolis. Nossa, que camada bonita, né? E a entrada dela é linda, né? Linda e é pena que vocês não conseguem sentir o cheiro, mas isso aqui é puro breu, porque elas coletam do breu. E ela tem esse canudo, por isso se chama abelha canudo. Isso, ela é conhecida popularmente como abelha canudo, canudo preta, por conta desse canudo. Bom, e aqui a próxima, uma das mais famosas que a gente tem aqui na Amazônia, né? É a jandaíra, conhecida jandaíra amazônica, que é a boca de renda, justamente por conta dessa renda que ela faz aqui na boca, que é a coisa mais linda, né? Nossa, linda. Essa aqui, então, está lindíssima também, ó. Lindíssima, olha. Que entrada linda. É. A entrada triunfal. Exatamente. Ela enfeita a entrada dela, né? Bom, e essa aqui é a melipona seminigra, né? Uma das abelhas mais bonitas que a gente tem na Amazônia, mais produtiva também. Uma caixa dessa produz, em média, 3 litros de mel. Olha, aqui a gente vai ver uma caixa de jupará por dentro, né? A gente está vendo aí os discos de cria. A rainha estava andando aí por cima agora, mas ela se escondeu. Ela não gosta muito de aparecer. Olha aí ela, a rainha, aparecendo aí pra você. Nossa, que abdômen enorme, né? Lindo. Exatamente. A rainha de jupará. Isso é raro de gente... Bom, e além dessas, a gente tem também essa mini aqui, que as crianças gostam muito. A gente usa muito pra educação ambiental. Luciana. É o nome dela, né? É o nome da caixinha que o rapaz que me vendeu. É escara tênue. É uma abelha micro, micro, micro. Está vendo aqui a entrada dela? E é uma das polinizadoras também. Dá pra gente ver ela por dentro? Deixa eu ver aqui se dá pra ver, porque ela propoliza também. Eu acho que a gente não vai conseguir ver por dentro. Olha lá. Isso aqui tudo é própolis, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Ó. Caramba! É tipo uns cachinhos de uva que ela faz. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Olha, as crias dela, olha. É bem micro. Essa é polinizadora de cupuaçu, por exemplo, ou não? Cupuaçu, não. A cupuaçu é menor ainda. Essa daqui é de flores menores. Então, pra quem quer fazer educação ambiental com crianças, as crianças ficam apaixonadas com essas abelhas. Escaura? Escaura tênue. Tênue. Bem tênue, bem frágil. Exatamente. Então, no momento, são essas abelhas que a gente tem. A gente tá utilizando mais pra polinização aqui do espaço, né? No primeiro momento, esse era o objetivo. E hoje em dia, a gente tá colhendo mel. Agora, esse ano, a gente vai começar a coletar própolis também, né? E sem contar os benefícios que a abelha traz pra gente aqui, que tá numa pegada agroecológica. A gente tá fazendo a transição agroecológica. Então, nada melhor do que introduzir as abelhas sem ferrão. São animais que você pode estar criando, são insetos que você pode estar criando num apartamento, na tua casa, até em área urbana. A gente tá aqui numa área rural, mas nada impede de você criar também na área urbana. Pois é, gente. Depois dessa introdução belíssima aqui da Luciana, né? Que é uma criadora de abelha, agroecóloga, empreendedora rural. A gente vai sair daqui, aqui do lado, logo aí depois dessa mata, dois, três sítios pra lá, e está o nosso sítio punk, que vocês já conhecem. E aí nós vamos pra lá mostrar um pouquinho das abelhas lá também. Lá é uma criação muito mais inicial, incipiente. Mas vamos mostrar a importância dessas abelhas pra polinização, como ela falou. A ideia aqui não é ser muito professoral nessa área, porque eu, particularmente, não trabalho especificamente com isso. Quero até fazer o convite pra vocês agora, no finalzinho de setembro, 20, 21, 22, vai ter o primeiro ICAM, o primeiro congresso amazonense, ou amazonense, de meliponicultura. Se você está em Manaus, ou se não está, está em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, venha conhecer a Amazônia, venha conhecer o Amazonas, e venha participar desse congresso. Lá sim vão estar os grandes especialistas do IMPA, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, do IFAM, vários colegas nossos, professores, pesquisadores, divulgando seus produtos, vendas de mel, receitas. Nós vamos estar lá, inclusive, também, mostrando algumas receitinhas. De volta, galera, à cozinha aqui do Sítio Pank, depois daquela incursão ao Sítio Orgânico, Agroecológico, né? Santa Rita, aqui do lado. E aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, nós vamos fazer uns preparativos com algumas punk, ou hortaliças tradicionais. Esse aqui é um inhame macaquinho, ó. Colocar as esculenta, variedade de macaquinho, trouxe lá do Espírito Santo. Vamos cozinhar ele pra consumir com mel de jandaíra. Tem mais umas outras punks aqui, que já foram alvo do canal do Sítio Pank, como a lima, né? Que é uma fruta tradicional, mas que tem partes alimentícias não convencionais, como as folhas e a casca. O capim santo ou o capim cidreira. E, quem sabe, o mapati, que a gente vai fazer algumas receitinhas com o produto das abelhas de hoje. Então, vamos lá! Música Saindo da cozinha, viemos dar uma volta aqui no meliponário improvisado, aqui na Agrofloresta Punk. Olha só! Essa aqui é uma caixa mista até, né? Tem cedrinho e violeteira, ou roxinho, né? Ficou bem bonito. Essa a gente dividiu recentemente, ó. Vou abrir aqui, tirar a tampa. Tirar aqui o aproveitamento de um banner pra ficar mais escurinho. E esse plástico aqui, ó. Olha o espetáculo que tá essa colmeia aqui, né? Uh, rapaz! Teria mel! Olha! Olha a quantidade de mel! Tava até fechado. Só se rompeu agora pelo plástico. A gente ainda tá suplementando um pouco. A gente não tá tirando mel. Então aqui tem um xarope pra dar um up nela. Uma garrafinha aqui, uma latinha, na realidade, de cerveja, ó. Com dois palitinhos pra ela não morrer afogada. Esse é um padrão, né? Ninho, os discos de cria, né? Os mais novos e os mais velhos. E os potes de mel. Como a gente não tá tirando mel, mesmo nesse período a gente resolve de vez em quando dar uma suplementada. Aqui eu não tenho muito tempo. Foi mais pra mostrar pra vocês. No inverno a gente tem que fazer isso com frequência. Mas tá um espetáculo que a Jandaíra tá indo muito, muito bem aqui no sítio. Então, gente, aquela lá vocês viram que era um apartamento, um condomínio mais curtinho. Ela tinha só a lixeira, o ninho e o sobreninho. Aqui, ó. Então, além da lixeira, que é esse primeiro andar, você tem o ninho, o sobreninho e uma melgueira. Né? Então, essa aqui a gente não tá alimentando. Nós estamos no auge do verão aqui. Tem bastante flores aqui na Agrofloresta Punk. Por isso que a Jandaíra tá indo de vento em polpa aqui. Foi uma coisa que os meliponicultores aqui com experiência ficaram embasbacados. A Jupará, né? Que a Luciana recomendou no início do vídeo como uma boa abelha pra cá. Aqui no sítio Punk ela não se adaptou tão bem. Já a Jandaíra, que é um pouco mais melindrosa, como dizem os amazonenses, se adaptou muito bem. E aí, peso danado, vamos levar pra mesa pra ver o que temos de mel e de pólen pras receitas de hoje. Gente, aqui é tudo fresquíssimo. Vocês devem estar ouvindo o chá aí da panela de pressão. Aquele inhame já tá sendo cozido com casca e tudo. Aqui, ó, a nossa colmeia já foi aberta. A gente já tirou um pouquinho de geoprópolis aqui, ó, desse batume pra poder acessar alguns dos potes. Olha esse aqui. Esse aqui a gente já vendo que é um pote de mel, ó. Já tava fechado. A gente abriu só um pouquinho pra verificar. Vou abrir aqui. E já vou tentar fazer a colheita usando essa seringuinha aqui, ó. Aliás, uma seringona com esse caninho, ó. É dura aqui, ó. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Caramba! É muita pressão. Ó, eu tinha começado com aquela seringa errada. Agora, então, eu vou substituir aqui, ó. Antes que as abelhas tomem o mel. A gente tá... Ó, agora sim, ó. Aquela seringuina muito fina tava dando uma pressão monstro. Pote de mel. Pote de mel. Olha aí, gente. A seringa é super funcional, né? Olha aqui. Olha aí o mel. Opa! Aí, rapaz. Ah, porque caiu o caninho. Mas tudo bem. Espirrou um pouquinho ali dentro. Mas elas estão ávidas mesmo pra comer. Elas vão aproveitar esse melzinho. A gente vai seguir a colheita. Mas, ó. Já deu uma quantidade razoável aqui no primeiro pote. Isso que eu desperdicei aqui. Seguindo aqui, ó. Pote aberto. Opa! Não pode introduzir. Olha a cor desse mel, gente. Então, esse é um mel muito líquido. Uma acidez. Um aroma floral. Cada abelha sem ferrão. Tem o seu típico mel. E também varia com a região. Com a florada, né? Vamos seguir aqui. Se tem mais alguma coisa. Acho que não. Então, desliguei lá o inhame. Que ele corre o sério risco de desmanchar. E agora nós vamos pros potes de pólen. Então, você pode usar várias coisas. Olha o que eu tô usando aqui, ó. Pode ser uma colherinha. Mas essa aqui de... Essa colher longa de mexer suco em jarra é muito interessante. Então, toma cuidado aqui pra elas. Elas estão muito dóceis. Mas agora vocês resolveram atacar a minha colher aqui, ó. Elas são muito mansas. Então, a gente vai introduzir essa... Só que como a gente demorou um pouquinho pela gravação, que não é normal num dia de colheita. Elas estão um pouquinho já impacientes com esse agito todo. Mas mesmo assim, não tão voando, né? No meu rosto, no meu nariz, aqui. No olho. Realmente são fantásticas. Olha só. O pólen varia muito. Depois a gente vai mostrar as diferentes cores pra vocês aqui. Deixa eu tocá-las aqui. Elas estão... Um saqueador aqui. É muito fácil a colheita. Só demorou um pouquinho pela gravação. Então, elas ficaram um pouquinho mais agitadas. Vamos ver aqui um outro pote. Olha esse aqui, ó. Ó. Muito pólen. Varia muito a cor, né? Ele é muito ácido. Então, é bem interessante. É muito proteico. E a gente pode deixar ele de molho na água. Pode bater com suco, com vitamina. Enfim, pode desidratar pra fazer diversas outras receitas. E usar também como remédio em xaropes, em diversos produtos. Então, gente. Depois de todo esse preâmbulo, falando da importância da meliponicultura. Na realidade, das abelhas em geral. Especialmente das abelhas sem ferrão. Os melipunídeos, melipuníneos. Da meliponicultura. Agora, a gente fez a colheita. Simbólica aqui. Mas olha. Mesmo tendo desperdiçado um pouquinho. Já deu uma produção razoável. O pólen hoje foi só uma colheita didática. Porque nós temos uma produção grande aqui. Olha só que espetáculo. Esse pólen aqui estava congelado. Então, o pólen, ou você desidrata ele. E ele fica um pozinho, tipo um fubá. Desidrata e tritura no liquidificador. Ou você guarda ele congelado. O mel também, ele precisa ser guardado na geladeira. Porque é um mel que, inclusive, nem atende a legislação brasileira. Que é muito limitada. Ou era, pelo menos. Presa ao mel de ápice. Ele precisa ser guardado na geladeira. Ou pode ser fermentado. Um processo de fermentação. Ou pode ser também desidratado. Desumidificado. Para atender a legislação. Mas aí altera um pouco as suas características organolépticas. Esse smel, inclusive, está sendo usado por uma parceira nossa aqui do IPHAN. A doutora Lúcia Boeira. Na criação de diversos produtos. Como melomel e hidromel. Quem sabe, em algum momento, a gente possa falar dele também. Com algumas punk em algum vídeo futuro. Aquele inhame, gente. Chega aqui pertinho. Aquele inhame que eu cozinhei com casca e tudo. Não levou nem 5 minutos na pressão. Aí você não precisa descascar. Ele sai e fica parecendo até essa pele de peru. Ou de avestruz. Olha aqui. Não precisa nem usar a faquinha. Essa é a vantagem de você cozinhar o inhame com casca e tudo. Olha que maravilha para tirar. Essa casca aqui com pouca polpa. Às vezes pura. Nesse caso aqui pura. Nesse caso aqui saiu um pouquinho. Mas eu não estou preocupado. Porque isso aqui eu levo para os coelhos e para os porquinhos da Índia. Já vou até reservar aqui. Então, isso aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Poderia fazer uma receita mais rebuscada. Um purê. Alguma coisa. Mas a gente simplesmente vai servir ele com mel. Já já na mesa. Daqui a pouco eu continuo. Aqui tem o capim santo. Ou capim cidreira. Simbopogo citratos. Que é uma outra punk. Que está lá no nosso livro. Se você ainda não tem o livro. Pode adquirir nas boas livrarias do Brasil. E no site da editora Plantaro. Plantaro.com.br. Está aqui. Como adquirir o livro. Está sempre na descrição do vídeo. Está no nosso site também. Valdericknup.com.br. Valdericknup.com.br. E, claro. Não vamos resistir. Vamos fazer além de um suco verde. Um suco realmente. Um refresco com mel. A gente vai fazer também uma caipirinha. Ou um drink. Usando a lima da Pérsia. E a folha da lima da Pérsia. A lima com casca e tudo. E para isso vamos usar esse produto aqui. Maravilhoso. Um gin da IVE. Territórios. No caso, bioma amazônico. Com dezenas de botânicos. Como eles chamam. De ingredientes vegetais. Os botânicos brasileiros. E amazônicos. E alguns até exóticos. Mas que ocorrem naturalmente aqui na Amazônia. A IVE, inclusive. O nome dessa empresa. Se chama Jardim Punk. E é o que eu sempre falo. As punk ajudaram a gerar emprego. Gerar renda. Além de contribuir para a conservação da natureza. Participei de uma banca ontem. Da professora do Instituto Federal da Bahia. Simone Montes. Uma banca maravilhosa, gente. Ela criou o E-Punk. E-Tracing Punk. Igual o E-Commerce. O E-Meio. O E-Jardim do meu amigo Marco Lacerda. Então se você é produtor. É consumidor. É dono de restaurante. Baixe esse aplicativo no Play Store. E vamos divulgar a causa punk por aí. E aí eu vou fazer essas receitas. E vamos para a mesa. Esse gin maravilhoso. E também provavelmente vou pegar a banana. Aquela banana colhida no vídeo anterior. E vamos fazer uma vitaminada com esse pólen. Tá bom? Já já a gente vai para a mesa. E vou mostrando os bastidores aqui de levinho. Qualquer um pode fazer em casa. Ó gente. Um inhame maravilhoso aqui. Vou selar ele. Eu ia colocar direto no mel. Mas vou colocar no pouquinho de azeite. E no final vou colocar um pouquinho de mel. Por mais que o mel possa perder algumas propriedades. E algumas características organolépticas interessantes. Eventualmente ressalta outras que a pesquisa ainda não detectou. Esses meios são muito pouco estudados. E esse processo gastronômico também. Então. E também pode perder alguns. Diminui. Como o azeite diminui. Mas mantém outras que ainda são interessantes. O interesse aqui é a receita. Um pouquinho do mel. Lima. Maravilhosa aqui. Cortadinha. Amassada. Espetáculo. Em vez de usar açúcar. Vou usar. Essa. Esse mel maravilhoso. Vou até aproveitar e espremer um pouco do suco da lima. Porque senão vai ficar demais. Aquela banana prata favo de mel maravilhosa do vídeo anterior da Horta Punk. Quem não assistiu assista lá. Aquele cacho esplêndido já acabou. Então nós vamos usar aqui a nossa tradicional banana pão. Banana figo. É até melhor. Porque ela é uma banana de sabor mais neutro. Pode ser consumida assim. Hum. Essa casca. Pode ir para a geleia. Para empanado e frito. Para farofa. Então. O que a gente vai fazer? Pegar o pólen. Olha aqui. O pólen pode ser consumido assim. Inclusive. Ele é azedinho. Hum. Bem azedinho. E eu vou colocar quatro bananas. E eu sou exagerado. Vou caprichar aqui. Vou colocar uma colher de pólen. E água. Açúcar nem precisa. Então é isso. Vou fazer uma vitaminada. Quem quiser pode colocar leite. Esse pólen. Ele é bem ácido. E levemente pungente. Ele tem uma picância. Um retrogosto picante. Quase como uma pimentinha. É bem interessante. E aí uma forma de ingerir esse pólen. Que tem várias propriedades. Nutracêuticas. Medicinais. Anti-inflamatória. Um mundo de usos aí. Então. Banana e pólen. Vou botar água gelada. E açúcar a gosto. Se precisar depois. Então. Já já eu mostro esse prato aí. Ou esse copo. Na realidade não é um prato. É um copo. Ou uma xícara. Uma taça. Na mesa para vocês. Galera. Esses vídeos são sempre uma surpresa. São sempre gratificantes. Depois de uma semana exaustiva de trabalho. De demandas múltiplas. No mundo virtual. No WhatsApp. Na internet. Nos grupos. Nas aulas de campo. Nas aulas teóricas. Todas as demandas aqui do sítio. Quando a gente vem gravar esses vídeos. São maravilhosos. Hoje inclusive estou com uma companheira. Aliás. Vários companheiros e companheiras de mesa aqui. A nossa melípona. Seminigra. A jandaíra. A jandaíra da Amazônia. Com essa boca de renda belíssima. Mesa composta aqui. O suco. Não é uma vitaminada. É um suco de banana. De banana pão. Ou banana figo. Essa banana maravilhosa. Com aquela colerada de pólen. Então uma bebida funcional. Uma forma de você. Que é meliponicultor. Ou apicultor. Ou você consumidor. Que deve comprar. Esses produtos. Incorporar no seu suco. Na sua vitaminada. Então suco de banana. Sem açúcar. Com água. Olha. Rapaz. Moça. Que coisa boa. Esse sucão. Espetacular. A caipirinha. Com esse gin aqui. Da Ives. O gin do bioma amazônico. Ficou um escândalo. Isso aqui é realmente bonito. Mas atrapalha um pouquinho. É claro que eu não vou jogar ela fora. Depois a gente faz ela aqui assim. E aproveita. Aí. Caipirinha maravilhosa. E para finalizar. Vou pegar esse inhame grelhado aqui. E mostrar que eu posso pegar esse outro aqui também. Que nem foi no azeite. E vou finalizar com a nossa doçura. Que é o mel. O mel de jandaíra aqui. Coloca um pouquinho em cima dele aqui. E aí. Fechou. Com chave de ouro. Bebendo mel. Na caipirinha. Comendo mel. E tomando suco de pólen. Então. É isso aí. É punk na veia. Aqui nós estamos na dinâmica aqui do sítio punk. Colheita para o restaurante Caxiri. E com isso. A gente vai finalizando o vídeo de hoje. Desejando que você tenha muita saúde. E punk na veia. Até o próximo programa. Com uma outra planta surpresa. Ou um outro processo agroecológico. Quer conhecer mais sobre as abelhas? Venha participar do primeiro CAM. Ou o ICAM. Que é o primeiro congresso amazonense. De meliponicultura. E agora. Vou comer aqui. E deixar vocês. Morrendo de vontade. Um abraço. 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 Um abraço.